Tira a mão da cabeça dela, por favor. Oi, tá passando em mim. Engraçado, viu? Mira, um vacilo, qualquer vacilo, tá lá ele. Mano, olha o cara, o cara já tá passando em mim. Tu sabe que quando a gente sobe, quando eles vão pelas escadas, pelas coisas, que se tivesse câmera aqui... Chega tudo no meu ouvido. Aqui, tem câmera? É mentira. Tem câmera? Tem câmera. Tem câmera. Tem câmera. Tem câmera. Tem câmera. Pelo amor de Deus. Aonde que tem câmera? Tem câmera na escada e nesse quartzo. Agora pede. Agora tu vai ver. E a câmera tem áudio. Agora foi perfeito. Ontem foi o dia certo. O celular tem o teu celular pra mergulho. Vou dar o acesso pra eles. Graças a Deus. Cara, sei que vai aumentar, viu? Eu fico o quê? Tu não falou hoje? Vou ver. Eu tô calada. Agora. Camila mudou. Camila e Kathleen, eu tô sem conhecê-las. Tipo, com medo de alguém falar alguma coisa de onde elas estão assim, ó. Se você ver Camila no Stories, ela tá congelada, com medo de alguém falar uma merda e, tipo assim, piorar o castigo dela. Beijar seu corpo inteiro. Beijar seu corpo inteiro. Beijar seu corpo inteiro. Tá vendo? Olha dentro. Aquele terceiro andar se falasse. Aquele terceiro andar. Se tivesse... Marrando bocada é o cara só não, gente. Vai ter as conexões. Eu posso te botar de castigo também, pode botar. Pois porque a gente... Ah, não. Pode botar ele de castigo também. E aí, já senti a orto, viu? Que ele já mandei calar a boca e já calou. Que horas? Camila tá em que horas, hein, o castigo já? Oito e meia. Oito e meia, né? Se melhorar, eu deixo até dez. O Ficha vai dormir na mesma hora que ela vai dormir. Porque ela vai apagar o pato sozinha, não. É. Porque ele desceu e subiu. Mas não é no mesmo lugar, não. É um no canto e outro no outro. Vamos lá, o Ficha aqui também. Eu vou atolar esse cacho, tô avisando, gente. Dá voz a ele enquanto ele tem cacho, que ele vai mudar o corte esse dia, viu, gente? E eu vou ser o cabeleireiro, vai, diga. Todo mundo falou, agora eu vou falar, porque eu me sigo. Eu tava aqui embaixo e ela tava lá em cima lá dela. Sim. Tava sozinha. Esperando quem? Lá em cima de ninguém, né? Eu tava comendo, tava esperando meu lanche. Mas tu ficou no quarto com o Euricat. Do nada, tu quis ir lá pro terceiro. Que quarto que ela ficou? Não, sempre, vamos sempre. Vem que assim? Camila, vai diminuir a... Quando foi dormir? Tu viu a hora que tu foi dormir? Quatro da manhã. Já errou aí? Foi todo mundo, meu irmão, eu fico achetado. Isso porque eu fechei a cara, meu irmão. A gente foi todo mundo, meu irmão, eu fico achetado. E nem ele, né? Porque ela desceu também depois. Só que desceu em outro horário, igual você desceu em outro horário. Cada um desce no seu horário, não é? Não é pegada na merda e jogar o uso. Não, não, amor, tô errado, vou ficar calada, então. Vai, conta, Cachos. Aí foi assim, aí ela tava lá em cima comendo e eu tava aqui embaixo. Aí eu esperei minha comida chegar e ela tava lá em cima sozinha. Aí quando minha comida chegou, aí eu fui lá em cima. Aí eu comi minha comida e ela tava comendo a comida dela. E a gente tava vendo chiquititas. Aí foi... Chiquititas. E os outros tava vendo pica-pau. Os outros. Não, tem que ficar vendo pica-pau. Pelo amor de Deus, gente. Não, mas eu também posso colocar um vídeo no YouTube, botar um vídeo pra rodar, né? E dizer que tava assistindo o vídeo. Mas não tem hora, não, é, gente? Ei, tu tem não. Calma. A Camila, a Kéti não pode contar. E a Kéti tava lá em cima, a Kéti toda hora tava lá em cima, não tava no Kéti. A gente tava vendo... Mas porque ela chegou pra mim falando no quarto. Você fazia alguma coisa. Eu... Ela falou que o clipe tava muito tenso. Eu peguei uma cena assim, ó. Não, tá, tem cena. Vai, sofista. Então, né, foi isso. Aí eu subi com a minha comida. Mané, eu chamo de mané. Não, foi isso. Aí eu cheguei lá em cima com a minha comida e ela tava comendo a comida dela. Aí eu comi minha comida. E comi a minha. É, comia a comida dela também. Aí... Aí o soldado te carregou. Vai. Aí o soldado te carregou, da tiquitida e o meu também te carregou. Aí eu vim em cima pegar meu carregador. Cheguei aqui, não tinha meu carregador nenhum. Só tava no guarda-mapu. Aí eu meti no guarda-mapu, pedi o dela. Tô fechado de prova. Aí eu peguei o carregador, deixei pra carregar aqui embaixo. E ela ficou lá em cima. Aí depois ela disse que ia dormir, trocou, veio aqui embaixo pros caquete, subiu e dormiu. Tá, tá um aurelo lá em cima da cabeça. Ela veio aqui embaixo pros caquete várias vezes aí, a Kéti tava aqui comigo. Hoje o suficio se estressou. Falou até assim. Kéti, parou de dar essa mochão pra macho, tá aí ligação de vídeo com macho. Aí tava ligação do macho. Tô dando pra ela. Chocada. Não, mulher, não, não, tá no assunto deles, vai pra lá. Aí a Kéti tá ligado pra pegar a pergunta. A Kéti tomou banho, três e pouco. Aí eu pensei que ela ia dormir, ela voltou pra lá. Não, voltou não. Eu voltei, eu fui até aqui Kéti, Kéti tava aqui embaixo. Eu tranquei até a porta. Só Kéti, ele pediu pra abrir, ela ficou. Eu fui até aqui Kéti, eu fiz Kéti, eu fiz Kéti. Não vai ser sério, gente. Eu já vou morra. Eu tava com a gente. Não, ela ficou um tempinho com a gente. E foi depois que eu brinquei com a Kéti? Eu tô brincando com ela. Eita. Eu não fui pra cá. Ela tá com ela, porque ela tá pior que ela. Ela que puxou o banho. Depois do banho eu não subi lá pra cima, eu desci. Eu desci. Ô, meu Deus, deixa eu falar, eu fico nervosa. Eu fiquei procurando Kéti, eu fiquei até assim, com o Euro, quando eu terminei o meu. E Euro. Eu peguei a fazer assim, eu, cadê Kéti? Você tá na cama, não? Tá falando pra ajudar ali vocês, os boys. Os boys vão ajudar ali fora. Eita, como que ela me pergunta se Kéti não tá na cama, se tá aguardando pra ver. Eu fico, deixa eu falar. Só pra falar um negócio que não tinha que fazer pra descer. Eu fico, deixa eu falar. Agora é minha vez. Aí pegou, ela pegou e desceu. Aí eu peguei e fui atrás dela. Quando eu fui atrás dela, ela estava no quarto deles, em chamada com o menino. Aí eu peguei e falei, Kéti, vamos subir, tá na hora já. Eu já trancou a porta do quarto. Eu peguei e subi de novo. Aí quando eu subi, a porta tava trancada. Quando eu desci, eu peguei e chamei Kéti, Kéti, que vai ser a série agora. Aí eu peguei e chamei ela aqui pra fora e falei, eu trancou a porta, ele tá estressado. Vamos subir? Aí ela pegou e mandou a mensagem. Aí eu pedi pra ela mandar a mensagem pra eu. Abre a porta pra Camila, pelo menos pegar o celular. Aí ela pegou e mandou a mensagem. Só que ela mandou a mensagem. Abre a porta, por favor, porque ela já tava na mesa também. Ela tava aqui fora também trancada. Aí ela pegou e aliviou a dela também. Eu não senti, eu conheço. Enfim, eu conheço. Igual ninguém conhece. Mas tá bom. Por isso que tem umas câmeras lá em cima, mas já tá errado só no horário. Quatro da manhã não era horário. E eu, capotada dormindo. E eles, ó, na rave aqui, na casa. E Mário também não serve nem pra zona de casa. Não pachora caralhinho. Aí Mário vem na conversinha. Tá tudo aí, o Chile tem que comer ou nada. Minha querida. Aí Mário botou um filme na sala. Foi a sugestão de Chiquitita, que não dá mais nem lançamento no Chiquitita. A pobre da Mário dedicada no filme. Se é só um filme e não sei o que, sei o que lá. Ela ficou sozinha, depois foi dormindo. Mas isso é pouco. Aí Mário toda empolgada mandando mensagem pra mim, que eu só vim no outro dia, né? Mário, amigo, eu coloquei um filme, comprei várias coisas aí na minha cabeça. Vai dar merda esse filme. Amapu, quieto, vem aqui, quieto, vem aqui. Você tem o que, vem aqui. Agora a Mapu é perigosíssima. A Mapu é perigosíssima. E você, é você mesmo. Então, por quê? Eu estou tão pronto com você. Eu esperava mais de você, né? Não, então... Na tela da TV, no meio desse povo. Levou o Miguel, puf. Na tela da TV, puf. A gente vai se ver na Globo. Pastora, olha assim só. Pastora, ela levou o Miguel no samba. Até sambando o Miguel tá. Mas por quê? Vem, vem, vem. Pra ser feliz. Pra ser feliz. Pra ser feliz. Eu tô aqui, galera. Essa música só faz o que tem os dois sambar. De novo, gente, vai. Tu quis que tu quis. Lá vou eu. Lá vou. Não. Vem, 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 vem. Vai, canta, gente. Vem, vem, vem. Pra ser feliz. Pra ser feliz. Vai, Miguel. Vem, vem, vem. Na tela da TV, no meio desse povo. A gente vai se ver na Globo. Ficou assim, eu nem quero mais. Poxa, então ela tá falando aqui que a gente vai ficar na casa lá e ficar comendo aqui, né? Sim. Aí ela falou, tu vai fazer uma compra recheada e tal. Eu quero mandar o dinheiro pra ela fazer a compra. Ela falou que não. A motivação da discussão é isso. Tu tá insistindo pra pagar uma coisa que ela quer pagar. A gente vai comer. Vem mais não. Que loucura é essa, hein? Só de bico. Não, meu filho. Ela vai pra lá e eu paga a sua. A gente que tu quer pagar, tu é o cara mesmo. Euro, vamos lá. A família dela é grande ou pequena? Grande. A dela? Grande. Grande aonde, Euro? Pequena. Ah, o problema é mandar a família dela ser pequena é de quem? Grande. Hã? A gente falou? Ela não tem família pequena. A família dela é pequena? É. Não é não, então ela é grande. Tem um monte de gente também. Não, isso aqui é a agência dela. Eita, a família. Também, mas ela não mora com eles. Ela foi sem eles. A culpa dela é ter ido sem eles. É minha ou dela? Dela. Então, não tem nada a ver. Eu vim com o meu... Ela querendo pagar, comparsa. Mãe, então vamos me amei, né? Não. Não, Maria, a gente quer não me amei, não. Viu? Obrigado, a gente amou. Vou fazer essa moda. Isso. Deve. Isso. Não deve ficar de bico não, a trilha. Não deixa ela pagar, viu? Viu? Não. 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 Obrigado.